A Zara, a Safira mordendo meu pé aqui Essa semana eu tive uma situação tanto quanto constrangedora durante o treinamento de uma das minhas alunas Eu vou explicar tudinho pra vocês nesse vídeo e eu espero que vocês tirem uma lição de vida disso que aconteceu comigo Bora lá? Eu sou a Linha Campos, adestradora e você está no canal da Cão em Foco, segue a vinheta Antes de eu começar a contar pra você o que aconteceu Já te convido a conhecer o canal, pesquisa temas e coloca Cão em Foco na frente sobre cães e gatos Eu acredito que vocês vão ter bastante conteúdo aqui porque nós já temos mais de 300 vídeos sobre pets Olha só que fenomenal, pois é, já são mais de 4 anos de canal 4? Um pouco mais Nós estamos fazendo agora 5 anos de canal e eu espero que eu tenha ajudado você bastante E que você que está chegando agora conheça um pouco mais do nosso conteúdo E já se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta, pede temas e conheça as nossas redes Nós temos site, Instagram, Twitter, Facebook Nós temos aí um conteúdo tremendo pra ajudar você a melhorar o seu relacionamento com o seu pet Espero vocês lá E agora vamos lá, vou começar a contar pra vocês o que aconteceu Eu tenho uma aluna chamada Susan, ela tem 10 anos de idade e eu treinei ela há 8 anos atrás Eu acho que ela tinha uns 2 anos de idade Treinei ela há muitos anos e a tutora dela me procurou novamente pra trabalhar a reatividade que ela havia desenvolvido ao longo dos anos Ela não conseguia passear com a Susan, era impossível porque qualquer cachorro que ela visse pelos portões Já a distância ela já começava a estourar e latir e puxar e fazer um escândalo Então a gente começou um trabalho com ela minucioso para a reatividade O que aconteceu foi que após alguns meses de trabalho A Susan indo muito legal na rua, já não está tão reativa, já assim, está muito melhor A gente já tem um controle, já conseguimos até aproximar um pouco os cães de uma forma controlada Levamos ela na praça pra dar continuidade, né? Ver as pessoas passeando com seus cães e conseguir uma aproximação Fazer a sucessão positiva e tudo mais Foi quando um rapaz muito bem afeiçoado, não é mesmo? Desses que se acham a última bolacha do pacote Apareceu com uma bulldog filhote solta E nisso eu estava caminhando com a Susan Vi a cachorrinha vindo assim, muito de relance Porque ela já estava meio que em cima Peguei a Susan no colo de supetão na pressa Coloquei em cima daquelas mesas que tem na praça Que graças a Deus estava próxima E aquela cachorrinha começou a querer subir na mesa E o rapaz Sabe o que ele fez? Absolutamente nada E muito pelo contrário Ainda mudou seu trajeto e passou por nós Pra fazer aquele auê, sabe? Ainda me ofendeu Me xingou de tudo quanto foi nome que você imagina Mandou eu pra todo quanto é lugar E sabe o que ele alegou? Que ele não tinha guia ali Quer dizer, ele saiu de casa já com a cachorra solta E não tinha guia e não estava nem aí pro que estava acontecendo É lamentável Enquanto eu peguei a Susan no colo Coloquei em cima da mesa Quase levei várias mordidas Porque a Susan transferia pra mim o problema Como ela não conseguia sair da mesa Ela ficava frustrada e vinha, tentava me morder Porque a cachorrinha estava passando muito do limite da Susan E querendo, né? Se aproximando com muito afim Com muita agitação E a Susan perdeu a paciência Começou a fazer um escândalo E eu pedindo pra ele prender a cachorra Ou pelo menos mudar de direção O cara simplesmente começou a me ofender De tudo quanto foi nome Em vez de pegar a cachorra dele e tirar o problema E resolver, né? A situação Enquanto isso Se eu me comportasse igual ele Ela teria levado mordida até A filhotinha dele, né? Porque ela já ia pular em cima A Susan ia pegar Com certeza Ia ser um problema Mas não Coloquei em cima da mesa Segurei a cachorra Quase levei mordida no lugar dela Batei uma salva de palmas aqui pro profissional E o cara, em vez de me ajudar E tirar a cachorra dele da situação, não Passou lentamente Como se nada tivesse acontecido E ainda me ofendei No dia do quanto foi nome Veja bem É lamentável Gente, não façam isso É lei Cachorro tem que andar na guia As pessoas não são obrigadas A lidarem com o seu cão Nem os outros cachorros A gente tem direitos As pessoas têm direitos As pessoas precisam ter seu espaço Você não pode fazer com que as pessoas As pessoas engulam o seu cão E tanto faz Além disso, o seu cachorro pode se colocar Numa situação de risco Como aconteceu O seu cachorro não tem senso de perigo Ele pode atravessar uma rua Atrás de um animal Ele pode, enfim Pular em cima de um cão Que não quer aproximação E levar mordida Ele pode comer veneno Se ele encontrar alguém Colocar um veneno pra um rato Ali no meio da praça Seu cachorro pode ir lá e comer o veneno E você nem vê morrer E você nem sabe porquê Então, pra quê? Pra quê a gente vai se expor Nessa situação Você vai arrumar um filhote? Compra guia Compra o peitoral Isso é o mínimo Vai sair com seu cão pra passear? Leva a guia junto Você não sabe o que pode acontecer Você não sabe se alguma Se você vai ter que prender o seu cão Por alguma coisa Você não sabe nada Que vai acontecer ali naquele momento Então, seja responsável Tanto com a vida do seu animal Que pode se colocar em risco Por mais sociável que ele seja É um filhote É um animal Não sabe Não tem noção Do perigo da vida Ele pode se colocar em risco Vir a sofrer um acidente E prejudicar a vida De outras pessoas também Como respeitar o espaço Tanto dos outros cães Como das outras pessoas Isso que esse rapaz fez É extremamente irresponsável Sou babaca Fora o nível de educação Que a pessoa tem, né? É, realmente A pessoa nem é capaz De pedir desculpa Ô, desculpa Eu nem pensei Que isso poderia acontecer Pega cachorro E vai pra outro caminho Sabe? Muda de direção Poxa, não custava nada Mas não A pessoa ainda quer arrumar conflito Ainda quer arrumar problema Por isso que eu falei Que ele quer ser A última bolacha do pacote, né? Porque ele é muito importante A cachorra dele é muito importante Todo mundo tem que lidar com ela Sou babaca E não é bem assim Que a gente tem que ser, né gente? Nós vivemos em sociedade Nós temos que respeitar as pessoas Então, só trazendo esse toque Pra você mesmo Tenha um cachorro Coloque seu cão na guia Você tem um cachorro A sua responsabilidade É exilar pela vida dele E respeitar as outras pessoas Então coloque-o na guia Sempre Mantenha o seu animal na guia Se você ver que tem um ambiente seguro Que você pode soltar Solte Você também pode proporcionar isso Pro seu cão Se você está num ambiente seguro Mas aí aconteceu alguma coisa Essa Você vai lá e prende Pede desculpa Tá tudo bem e tal Passou Acabou Tá bom? É só pra trazer esse toque Pra vocês mesmo Esse vídeo foi rapidinho E foi mais um desabafo E também uma questão De trazer um senso de responsabilidade Tá bom? Eu tenho certeza Que meus seguidores São responsáveis E que mantém seus cães na guia Comente aqui embaixo Eu tenho a guia do meu cachorro Meu cachorro anda na guia Por quê? Porque eu sou um tutor responsável Um grande beijo pra vocês E até a próxima Eu tenho a guia do meu cachorro E até a próxima Eu tenho a guia do meu cachorro Eu tenho a guia do meu cachorro Eu tenho a guia do meu cachorro